Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou começar esse vídeo aqui sem enrolação nenhuma, mas antes você já sabe o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, vou começar com o vídeo agora! Mas só pra deixar claro, eu vou mostrar aqui pra vocês agora os 7 maiores crossovers de lutas do cinema, beleza? Uma cilada para Roger Rabbit é um filme de comédia de 1988 e que foi muito bem avaliado tanto pela crítica quanto pelo público. Só pra vocês terem ideia, esse filme foi indicado em 7 categorias do Oscar e venceu 4 delas. E esse sucesso, ele se deve a vários fatores, né? Mas um que conta bastante é o fato de que pessoas de verdade contracenam com desenhos animados, cara. E isso abriu um leque muito grande pra ter esses crossovers fantásticos. E detalhe, teve personagem da Disney interagindo com o personagem da Warner Bros, cara. E com certeza uma das cenas mais marcantes dos filmes é quando aparece lá a batalha do Patolino contra o Pato Donald, cara. Pois é, o pato mais famoso da Warner contra o pato mais famoso da Disney. E o duelo entre eles é bem engraçado, porque é completamente aleatório. Pra começar, o detetive Ed Violent entra lá no lugar que é um bar. E nesse bar, quem tá dando show é o próprio Patolino e o Pato Donald, porque eles são os pianistas à noite. Pois é, os dois estão tocando de boa. Aí o Patolino arrisca uma improvisação, mas o Donald não gosta nada disso. E aí eles começam a brigar. Eles se xingam, com o Patolino dizendo sua famosa frase. Você é desprezível. Mas a treta não fica só no xingamento não, cara. Eles começam a se atacar fisicamente. Um fica jogando o outro pra dentro do piano. E no final, o Donald acende um canhão e atira em direção ao Patolino, que consegue desviar. Mas o piano fica destruído. Fred Kruger e Jason Voorhees são dois dos maiores personagens de filmes de terror que o cinema já viu. Os dois fizeram muito sucesso lá na década de 80, né? Mas até hoje são frequentemente lembrados pelos fãs. Acontece que eles são personagens completamente distintos, né? Um não tem a ver com a história do outro. Eles são personagens de produções diferentes. Bom, pelo menos eram até 2003, cara. Onde os dois se encontraram em um filme chamado Fred vs Jason. E a história é o seguinte. O Fred Kruger, ele tava sendo esquecido pelos jovens da cidade de Springwood. Dessa forma, ninguém mais sonhava com ele. E sem aparecer nos pesadelos das pessoas, o Fred foi ficando cada vez mais fraco. E lógico que ele não tava gostando nada disso. Então ele bolou um plano mirabolante, cara. Ele resolveu ressuscitar o Jason para que o Jason fosse até Springwood começar a matar a galera lá. E ele sabia que se começassem a aparecer mortes assim, uma atrás da outra, consequentemente, uma hora ou outra, ele seria lembrado. Ou seja, o Fred usou o Jason para alcançar o seu objetivo de ficar mais forte. Mas é claro, uma treta acontece entre os dois personagens, né? Lá pro final do filme, finalmente vemos a luta entre os assassinos. E de fato, é uma luta muito sangrenta. E aproveitando que eu mencionei um filme de terror, agora temos um outro filme que muita gente nem fazia ideia que existia. Mas sim, a Kayako Saeki, do filme O Grito, se encontrou com a Samara, do filme O Chamado. Pois é, mano, eu sei que parece bizarro. E realmente é, não só parece, tá? Mas calma que eu vou explicar tudo certinho agora. Pra começar, mano, o filme foi provocado como uma brincadeira de 1º de abril, lá em 2015, tá ligado? E aí, tempos depois, um estúdio japonês, junto com a Universal Pictures, eles anunciaram que sim, esse filme realmente ia acontecer. Aí, em 2016, nós tivemos Sadako vs Kayako. Esses são os nomes aí originais, né? Lá, a versão oriental dele. E a trama do filme é relativamente simples. Acontece que duas jovens assistiram a fita cassete amaldiçoada, e para tentar salvar as garotas, um sacerdote tem um plano e resolve colocar Sadako para lutar contra a Kayako, para que uma mate a outra. E assim, só pra quem não lembra, ou pra quem ainda não sabe, quem assiste a fita cassete amaldiçoada, né, tem alguns dias só de vida, porque a Sadako vai, persegue essa pessoa e a mata. Já todo mundo que entra na mansão amaldiçoada lá da Kayako é morta por ela. Então, o que eles fazem é esperar a Sadako dentro da casa da Kayako. E sim, as duas entidades malignas realmente se encontram e tretam entre si. Apesar de ser um encontro que era pra ser muito épico, o desenvolvimento foi bem fraquinho, cara, e acabou por decepcionar aí os fãs. Em 2004, nós tivemos um filme muito famoso, envolvendo dois personagens da ficção científica dos cinemas. Alien vs Predador já carrega no título o principal acontecimento dessa trama, né? As duas espécies diferentes de alienígenas se enfrentam. A trama segue um grupo de arqueólogos que embarcam em uma expedição perto da Antártica para uma investigação. E eles se deparam com uma pirâmide, que está repleta de aliens ali dentro. As coisas já começam a sair de controle assim logo no princípio, né? Porém, três predadores ainda chegam no local. Aí a coisa fica pior ainda. Mais pra frente, a gente descobre que essa pirâmide que eles encontraram contém hieróglifos e esculturas que revelam que aquele lugar é como uma arena para predadores que matam os aliens como se fosse um rito de passagem. É que acontece o seguinte, mano. Os predadores, eles têm tipo de um ritual. Antigamente, há muito tempo atrás, eles trouxeram os aliens para o planeta Terra para que eles se reproduzissem, para depois os predadores virem caçar eles. Pois, como o próprio nome deles já diz, eles são predadores. Eles gostam de caçar. Mas enfim, os pesquisadores também descobrem que os predadores têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles eram adorados como deuses antigamente. E ensinaram as civilizações humanas como construir pirâmides. E é claro, né? No desenrolar de toda essa história, chega o momento onde os aliens enfrentam os predadores, dando jus aí ao nome do filme. A Marvel, com certeza, é uma das maiores produtoras de crossover no cinema de todos os tempos. Apesar de seus filmes se basearem apenas nos personagens da própria Marvel, o encontro de heróis nunca deixa de ser algo grandioso. Afinal, por mais que isso sempre aconteça nos quadrinhos, é bem difícil de acontecer nos filmes. Ou pelo menos era, né? Depois aí ficou mais fácil para a galera dos Vingadores. Mas era difícil aí até 2012, pelo menos. E por falar em 2012, Os Vingadores, né? O filme desse ano, é um exemplo disso. Esse filme reuniu seis diferentes personagens que já tinham aparecido em filmes distintos. Foi a primeira vez que o Homem de Ferro se encontrou com o Capitão América, com o Hulk e os demais para lutarem contra um vilão do Thor, que era o seu irmão Loki. Porém, o filme que entra nessa lista aqui é Capitão América Guerra Civil, onde os heróis se enfrentam, cara. É treta de herói contra herói. E com certeza esse filme é um crossover completo, repleto de super-heróis. Inclusive, Guerra Civil é com certeza um verdadeiro crossover por nos apresentar o Homem-Aranha, o qual os direitos cinematográficos pertencem à Sony. Ou seja, a Disney teve que fazer uma parceria com a Sony para poder colocar o cabeça de teia ali. A batalha no aeroporto é o grande marco desse filme, cara. É muito empolgante ver os heróis lutando, apesar de eles estarem em lados opostos, né? As cenas são fantásticas, e os fãs realmente se dividiram entre time Homem de Ferro e time Capitão América. E aproveitando aí o gancho de falar sobre super-heróis, vamos passar pra DC Comics e relembrar o filme Batman vs Superman de 2015. Pela primeira vez nos cinemas, os dois maiores super-heróis da DC se encontraram em um filme. Vemos que ele é uma continuação direta dos eventos de Homem de Aço de 2013. Acontece que o Bruce Wayne viu toda a destruição que o Superman causou na cidade ao lutar contra o Zod. Vendo aquele ser de enorme poder, o Batman então decidiu pôr um fim nisso pra que não acontecessem maiores problemas futuramente. E no meio disso tudo, ainda tinha também o Lex Luthor que tava lá mexendo os pauzinhos pra ferrar com tudo ainda mais. E como resultado dessa treta, nós temos o poderoso embate aí entre o Batman vs Superman, que eu gosto bastante. A cena de luta é muito legal, com o Batman usando sua armadura e diversos equipamentos para conseguir bater de frente com o Homem de Aço, incluindo o gás de kriptonita que enfraqueceu o Superman e permitiu que o Bruce batesse nele. No fim, após toda a treta, os dois acabaram tendo que se unir para enfrentar uma ameaça ainda maior que era capaz de destruir toda a cidade. E pra finalizarmos essa nossa lista aqui, vamos falar do embate mais recente que temos atualmente. Godzilla vs Kong faz parte do MonsterVerse e nos apresenta, sim, a maior batalha já vista pela humanidade. Os dois monstros gigantes se enfrentam e saem na porrada de uma forma brutal e emocionante. E esse universo já vem sendo construído faz tempo, né? Lá em 2014, a gente teve o filme Godzilla, depois em 2017, teve Kong e a Ilha da Caveira e em 2019, a gente teve Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Pra que, no final, tudo isso culminasse aqui agora, em 2021, no Godzilla vs Kong. No filme, o Godzilla está enfurecido por algo que está acontecendo e nesse meio tempo, o Kong acaba cruzando o seu caminho e ele não gosta nada disso. É completamente marcante os momentos de luta com o CGI incrível e que te faz surtar de felicidade a cada golpe que é dado. No final, ainda temos uma luta surpreendente após surgir um terceiro gigante que está totalmente disposto a tentar matar o Godzilla. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais esses crossovers de luta você mais gosta. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!